Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Gostei. Era isso que vocês queriam, né? Era isso que vocês queriam. Vocês acham que eu não viro na agenda a semana inteira vocês gastando o fato de que o Chicão parece comigo, né? Ou eu que parece... Não, você que parece comigo. Eu sou mais velho, pô. Me respeita. Exatamente. Você é mais antigo. Então, gostei. Bom, família, é o seguinte. Hoje eu vou conversar aqui com dois dubladores que, pô, eles estão em vários projetos, na verdade, que eu curto pra cacete. Como vocês conhecem, o Ainda Bizerra, que eu já falei com ele várias vezes aqui. Sim, graças a Deus. Obrigado por vir de novo, cara. Obrigado, eu me divirto aqui, cara. Legal, eu fico feliz. É legal você se ver num espaço que você curte ver. Entende? Entendo. É, maneiro. Num universo. Entendo. Quando só essa dublagem mesmo, quando você se vê num universo que você curte. Tipo eu, tô aqui, tô me sentindo no Homem-Aranha. Naquele filme do Homem-Aranha. Só faltou o Júlio Balestrinho e o Primitivo. E o Francisco Júnior também veio trocar ideia com ele. Obrigado pelo convite. Dois arqui-inimigos lá no meu anime favorito, que é o JoJo's Bizarre Adventure. Exatamente. Temos Jonathan Joestar e Dio. Dio Brando. Dio Brando. Né? Que lá pra frente vira Diego Brando, né? Tem essas coisas. É, mas aí é muito lá pra frente, irmão. É muito lá pra frente. É, a galera que lê o Homem-Aranha, sabe? E eu tava gravando, eu não... Você chega lá pra fazer teu personagem e você vai fazendo teu personagem, né? Aí uma hora acontece alguma coisa absurda lá, que eu perguntei pro Pedrinho que dirige, né? Eu falei, o que que tá dublando esse filho da puta? Falou pro Francisco Júnior, eu falei, caramba, vou matar ele. Porra, mais um pra minha coleção. O dia é ruim mesmo, a gente tava comentando aqui antes que o bicho é ruim mesmo, pra cacete. Muito, muito, muito. Tanto que assim, quando eu tive a notícia que eu fazia... Tu já conhecia antes? Já, já, já. Sou meio rato assim de ano. Tu é nerdola? Sou, sou. Desse tamanho? Sou. Com essa barba pintada? Ah, sim. Tá vindo novinho no VT, né? Tô com 37, né? Daqui a pouco tô com 40. Eu vou, né? Pois é, eu tô mais próximo do que tu, né? Vamos mudar de assunto. Já não tenho cabelo, depois você tem que conversar sobre esse cabelo aí. Eu te ajudo nessa parada aí. Por favor. Mas tu quer botar um topetão de novo? Pô, eu tinha cabelo grande quando surfava, cara. Caralho de surfava. Eu tinha a maior pinta surfa até hoje, assim, mas tô há muito tempo parado. Mas assim, eu tinha um cabelo maneiro, cara. Porra, eu usava um arquinho, assim, um cabelinho. Tu consegue imaginar, Wenderson? Não. Eu não usava barba. Eu não usava barba. Era totalmente diferente, cara. Caralho. Total totalmente diferente. Mas tu já era grosso, assim? Tava começando. É? Tava começando. Eu comecei a treinar. Não é que eu já fui bem mais forte do que, pô, hoje em dia eu sou nada. Eu fazia acompanhamento com o Júlio Balestrinho, cara. O multiverso é real. Real, cara. É real. É mais real que você possa imaginar. Caralho. Eu lembro que era eu, o Bruno Melo e o Rafael Ferreira. A gente ficava nessa onda, assim, de fisiculturismo. Cara, a gente era neurótico, cara. Marmita, com frango feito só na água, arroz. Que delícia. Nossa. Cara, praticamente assim, tipo, por isso que eu admiro os caras. Porque, cara, chega um momento... Só pra você ter uma ideia, eu fiquei acho que mais de um ano sem comer uma pizza. Mas assim, eu meio que, tipo, comecei a desistir porque, tipo, eu não ganhava dinheiro com isso, né? Era mais pro meu ego, me olhar no espelho e falar, caraca, eu tô bonitão, mano. Mas pegou uma mulher pra caralho? Pô, eu sou casado. Mas nessa época já era? Não, já era casado. Ah, então você fodeu total, né? Pô, eu cheguei a ficar com 9% de gordura, cara. Caralho, cara. Era só pele músculo. Só pele músculo. Ah, parte boa que eu não tinha nenhum engraçadinho pra mexer contigo, né? Ah, não, não, não. Mas tu já dublava? Já, já, já. Tá. Nessa época tu fazia qual personagem, tu lembra? Ah, cara, quando eu vim pra São Paulo, 2014, ah, eu já comecei a pegar umas coisas bem legais aqui em São Paulo. Tipo o Green Joe, do Bleach, que é um cara relevante. Aí a partir dele começou a aparecer outras coisas, né? Aí lá pelas tantas apareceu o Aquaman, mais lá pra frente, o Diesel Momoa, né? Aí foram aparecendo... Tu é o Diesel Momoa no Brasil. É. Entendi. Costumo me chamar bastante pra fazer ele. Precisa ser grandão pra fazer o Diesel Momoa? Não, mas assim... Não, dá pra ver que não precisa ser burro pra fazer o Goku, né? Né? Valeu. Se fosse pelo cabelo eu tava ferrado, né? É verdade. Se fosse pelo usar a barba já segura, né? Verdade. Não, porque o timbre é bem parecido, né, cara? A dublagem tem muito disso, né? A gente vem muito assim pelo timbre da voz, né? Então eu lembro quando eu fiz o teste pro Aquaman, eu lembro que eu recebi um e-mail da Warner parabenizando pelo Perfect Match, assim, tipo, cara, a voz é perfeita, igual, assim. Maneiro. Pô, eu fiquei mó feliz, assim, cara. Fiquei mó feliz, cara. O Aquaman, assim, foi uma parada que foi, tipo, é equivalente ao que o Goku é pra você, cara. Sim. O Aquaman, ele meio que, tipo, ele rompe a barreira, assim, tipo, todo mundo assistiu o Aquaman. Desde a vovozinha até a criancinha, né? Igual o Goku, tipo, todo mundo sabe quem é o Goku, todo mundo sabe quem é o Aquaman. Então é muito bacana, assim, cara. Tem outras histórias, assim, de pessoas que, tipo, tipo, sei lá, tá no hospital, aí, porra, queria ouvir minha voz, o Aquaman. Nossa, tem N histórias, cara, de gente que chora quando ouve a voz, assim, caraca, o Aquaman, porra. É bem maneiro isso, cara. Tu fez o Dio na terceira parte também? Fiz, fiz, fiz. Como é que eles traduziram? Eu não vi. Assim, quando eu assisti, eu assisti de novo com as minhas filhas a primeira parte, só que elas acharam uma merda. Então aí eu meio que fui... A primeira parte é bem cansativa, assim. Você tem que ter força de vontade pra terminar. Mas é bom, depois fica bacana. É, mas assim, se você perguntar pra mim hoje, eu vou falar, ah, é maneiro. Mas é porque, assim, eu penso no conjunto, tá ligado? Mas, vamos lá, na terceira... Aí, ou seja, eu não cheguei na terceira parte dublada com ela. Com elas. Então eu não sei como é que traduziram o... Muda, 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 muda. Ah, ficou inútil. Inútil. É, e é difícil pra cacete pra sem cair isso. Falar, tipo, 30 inútils em 5 segundos. Inútil, 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 inútil. Difícil. Inútil, 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 inútil. Que eu dublei o Jaspion. Ah. E eu dublei um molequinho que ele ficava amigo de um monstro que era um cachorro gigante. Sabe aquelas coisas? Ah, acho que eu lembro. E aí o cachorro chamava Namagderas. Aí, ó. E aí... Eu lembro dessa porra. E tudo bem, tô dublando ali, criança e tal, tô dublando, dublando. Aí tem hora que o cachorro morre. E aí o moleque sai correndo. Namagderas, Namagderas, não morra, Namagderas, por favor, Namagderas, Namagderas. E eu fiz aquilo 50 vezes, que toda hora, uma hora eu errava o nome do... Namagderas... E era todo mundo junto, né? E aí, cara, puta, vamos de novo, vamos de novo. Ah, era todo mundo junto? E eu nunca mais esqueci o nome do Namagderas, porque falar Namagderas várias vezes, chorando, gritando, é difícil. Caralho, se eu abrir um streaming desse aí que tem Jaspion e procurar esse episódio, é a tua voz? Baixa, é, é, é. Caralho, cara. E é um episódio, assim, bem marcante, cara. É, exato. É bem marcante. Eu também, eu também lembro, eu lembro de pouca coisa, né? É, por exemplo, eu não lembro se o nome do, 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 do personagem principal, o nome original dele é Jaspion, ou se ele se transforma no Jaspion. Putz, eu acho que ele não tinha um nome, eu não lembro, ele não tinha um nome japonês. Então, eu não lembro disso, eu não lembro. Então, assim, é, mas eu lembro de muita coisa. Eu lembro de um menorzinho assistindo Jaspion. Menorzinho, cara, eu ia ter três anos, tá ligado? Menorzinho, é, deitado no sofá, vendo Jaspion, meu pai do meu lado, assim, porra, fica vendo essa babaquice. E ele falava assim mesmo, porra, fica vendo essa babaquice, cara. Ainda não tinha nem meu irmão, o meu irmão, que é o do meio. Aí eu, caralho. Aí, só que aquilo, mas eu via, foda-se. Eu via muito Jaspion, Cybercops, Kendeman. Isso, eu adorava. Cybercops? Muito adorava. Cybercops é foda, porque se der um caô aqui, a gente aperta, tira esse isqueiro, esse cinzeiro, digita um código aqui e sai uma arma. É, é tipo isso, cara. O Cybercops é foda. Eu nunca assisti essas coisas. Porque eu dublava... Pô, mas tu também já era homem, né, nessa época. Ah, não. Não, não. Tinha, sei lá... Dez, onze, treze. Mas eu não via porque nunca tava em casa. Não era nem por não gostar. Então eu dublava os lances, mas não assistia. Porque a tua rotina era o quê? Era estudava de manhã e depois ia pro estúdio. E depois gravava, é, o dia inteiro. Pô, pô.